Seja muito bem-vindo ao Audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Nascido Escravo por Martinho Lutero Apresentação O pano de fundo do livro e a controvérsia com Erasmo Martinho Lutero escreveu A Escravidão da Vontade como reação aos ensinamentos de Desidério Erasmo. Nascido em Roterdã, na Holanda, entre 1466 e 1469 Erasmo foi monge agostiniano durante sete anos antes de viajar para a Inglaterra onde foi motivado a aprofundar seu conhecimento do grego chegando a produzir um texto crítico do Novo Testamento Grego, 1516. Ele rejeitava os métodos fantasiosos de interpretação das Escrituras bem como as muitas superstições dos mestres da Igreja Católica Romana. Rebelou-se contra a preguiça e o vício comuns nos mosteiros mas, apesar disso, não foi um crente no Evangelho. Ele era um humanista, pois acreditava que os homens podem conquistar a salvação ao invés de dependerem exclusivamente de Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. Erasmo, acertadamente, preferia uma abordagem simples do ensinamento cristão aos complicados e pormenorizados métodos dos teólogos profissionais. Ele evitava as controvérsias e, por longo tempo, não procurou tratar publicamente sobre o conceito de livre-arbítrio. No entanto, ao fazê-lo, constituiu um desafio que Martinho Lutero não pôde ignorar. Martinho Lutero nasceu na Saxônia, hoje parte da Alemanha, e era cerca de 14 anos mais jovem do que Erasmo. Enquanto ainda era monge, passou por uma dramática experiência com o Evangelho da Graça de Deus. A partir de então, compreendeu que cada crença e experiência precisava ser testada através da autoridade das Escrituras Sagradas. Ele entendeu que a salvação é recebida como uma graça divina, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 A sua própria experiência confirmou sua convicção. Lutero era professor, teólogo e também pastor. Os membros de sua igreja sabiam que ele sentia o que pregava. Ele não era um erudito seco e indiferente. Ele sentia a pressão da eternidade cada vez que pregava. Isso o compelia, algumas vezes, a fazer coisas impopulares e, por vezes, até perigosas. Era alguém disposto a defender a verdade de Deus, Ainda que fosse contra o mundo inteiro. A princípio, Erasmo parecia ser um dos aliados de Lutero, visto que ambos rejeitavam muitos dos erros e falhas da igreja de Roma. Todavia, Lutero desafiava cada vez mais o ensinamento romanista da salvação mediante as obras, insistindo que o justo viverá por fé. Romanos 1, 17 Extremamente, Erasmo continuava na igreja de Roma E, como era um erudito, cedeu a pressão de sua igreja para defender o ensino do livre-arbítrio, desafiando a solicitação de Lutero para que não fizesse tal coisa. Erasmo publicou sua discussão sobre o livre-arbítrio em 1524, tendo escrito a Henrique VIII nestes termos. Os dados foram lançados. O livre-arbítrio sobre o livre-arbítrio acaba de ver a luz do dia. O livro agradou ao Papa e ao Sacro Imperador Romano e foi elogiado por Henrique VIII. Este fato levou Lutero a declarar que Erasmo era um adversário da fé evangélica. Deus controlou soberanamente a intensa luta entre esses dois homens para benefício do seu reino. O conflito produziu uma grandiosa declaração da doutrina evangélica que tem, desde então, enriquecido a Igreja de Cristo. A obra de Lutero, a escravidão da vontade. Capítulo 1 O que as Escrituras ensinam? Argumento 1 A culpa universal da humanidade prova que o livre-arbítrio é falso. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, Paulo ensina que todos os homens, sem qualquer exceção, merecem ser castigados por Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se todos os homens possuem livre-arbítrio, ao mesmo tempo em que todos, sem qualquer exceção, estão debaixo da ira de Deus, segue-se daí que o livre-arbítrio os está conduzindo a uma única direção, da impiedade e da iniquidade. Portanto, em que o poder do livre-arbítrio os está ajudando a fazer o que é certo? Se existe realmente o livre-arbítrio, ele não parece ser capaz de ajudar os homens a atingirem a salvação, porquanto os deixa sob a ira de Deus. Algumas pessoas, no entanto, acusam-me de não seguir bem de perto a Paulo. Eles afirmam que as palavras dele, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, não significam que todos os seres humanos, sem exceção, estão culpados aos olhos de Deus. Eles argumentam que o texto dá a entender que algumas pessoas não detêm a verdade pela injustiça. Entretanto, Paulo estava usando uma construção de frase tipicamente hebraica, que não deixa dúvida de que ele se referia à impiedade de todos os homens. Além do mais, notemos o que Paulo escreveu imediatamente antes dessas palavras. No versículo 16, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa que, não fosse o poder de Deus conferido através do Evangelho, ninguém teria forças em si mesmo para voltar-se para Deus. Paulo prossegue, Asseverando que isso tem aplicação tanto aos judeus quanto aos gentios. Os judeus que conheciam as leis divinas em seus mínimos detalhes, mas isso não os poupou de estarem debaixo da ira de Deus. Os gentios desfrutavam de admiráveis benefícios culturais, mas isto em nada os aproximava de Deus. Havia judeus e gentios que muito se esforçavam por acertar a sua situação diante de Deus. Mas, apesar de todas as suas vantagens e de seu livre arbítrio, eles fracassaram totalmente. Paulo não hesitou em condenar a todos eles. Observemos, igualmente, que, no versículo 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela. Assim, Deus mostra a sua retidão aos homens. Mas ele não é um tolo. Se os homens não precisassem da ajuda divina, ele não desperdiçaria o seu tempo prestando-lhe tal ajuda. A conversão de qualquer pessoa acontece quando Deus vem até ela e vence-lhe a ignorância ao revelar-se a verdade do Evangelho. Sem isso, ninguém jamais poderia ser salvo. Ninguém, durante toda a história humana, concebeu por si mesmo a realidade da ira de Deus, conforme ela nos é ensinada nas Escrituras. Ninguém jamais sonhou em estabelecer a paz com Deus por intermédio da vida e da obra de um Salvador singular, o Homem-Deus, Jesus Cristo. De fato, o que ocorre é que os judeus rejeitaram a Cristo, apesar de todo o ensino que lhes foi ministrado por seus profetas. Parece que a justiça própria alcançada por alguns judeus ou gentios os levou a deixarem de buscar a justiça divina através da fé, para fazerem as coisas à sua própria maneira. Portanto, quanto mais o livre-arbítrio se esforça, tanto piores tornam-se as coisas. Não existe um terceiro grupo de pessoas que se situe em algum ponto entre os crentes e os incrédulos. Um grupo de homens capazes de salvarem-se a si mesmos. Judeus e gentios constituem a totalidade da humanidade e todos eles estão debaixo da ira de Deus. Ninguém tem a capacidade de voltar-se para Deus. Deus precisa tomar a iniciativa e revelar-se a eles. Se fosse possível descobrir a verdade por meio do livre-arbítrio, certamente algum judeu em algum lugar tê-lo ia feito. Os mais elevados raciocínios dos gentios e os mais intensos esforços dos melhores dentre os judeus não conseguiram aproximá-los nem um pouco sequer da fé em Cristo. Romanos 1, 21, 2, 23, 28 e 29. Eles eram pecadores condenados justamente com todos os demais homens, de maneira justa. Ora, se todos os homens são possuidores de livre-arbítrio e todos os homens são culpados e estão condenados, então esse suposto livre-arbítrio é impotente para conduzi-los à fé em Cristo. Por conseguinte, a vontade dos homens, afinal, não é livre. Então, vamos lá.